Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton foi o mais veloz em Monza, e fica satisfeito com o GP da Itália. Lewis Hamilton não teve seu melhor fim de semana em Monza. No sábado, ele se classificou apenas em oitavo. No domingo, ele conseguiu se recuperar parcialmente, mas não houve mais do que o sexto lugar. Em conversa com a Viaplay, reagiu à sua corrida. Após a corrida, Hamilton foi questionado se o sexto lugar era o resultado máximo, acho que sim. Depois da má classificação de sábado, fiquei preso atrás da Williams e das duas McLaren na largada. Foi difícil obviamente perder a posição no início, também porque eu estava com pneus duros. Mas sim, estou feliz por termos conseguido ultrapassá-los, o que não foi fácil, mas tínhamos o pneu médio que ajudou, mas acho que quinto e o sexto lugar era o melhor que teríamos feito de qualquer maneira. Como equipe, apenas tivemos que trabalhar duro para tentar melhorar. Hamilton parecia preocupado várias vezes no rádio, depois de ter feito algumas voltas com pneus médios até o final da corrida. No entanto, funcionou bem, eu estava definitivamente nervoso porque não iria durar. Caiu o rendimento logo no final, mas não mais do que os caras atrás de mim. Foi definitivamente uma boa escolha, finalizou Hamilton. Hamilton foi o dono da maior velocidade máxima da corrida deste domingo em Monza, chegando a 359 km por hora e comandou o Speed Trap. Na sequência, vem Sérgio Pérez, com 354,3 km por hora, empatado com Charles Leclerc. Completam os cinco primeiros, Fernando Alonso e Lance Stroll. Max Verstappen, chegou a 347,2 km por hora. A Fórmula 1 retorna, nos dias 15, 16 e 17 de setembro, com o GP de Singapura, 15ª etapa da temporada 2023. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.